Oração a São Bruno São Bruno, que adotaste como regra de vida a oração, o trabalho, o estudo e a pobreza, que fundaste uma ordem monástica para uma ainda maior intimidade com Deus, inspirai-nos também a uma vida contemplativa, esquecendo-nos das ocupações terrenas e nos ocupando mais com a nossa união cada vez mais íntima com o nosso Deus e Criador. Por Cristo nosso Senhor. Amém.